Olá, meus amigos! Eu sou o Jace Rock. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou estar comentando com vocês sobre os campos harmônicos. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os campos harmônicos maiores. São todos os graus aí, passando por várias tonalidades. E essas tonalidades estão com todos os acordes de cada campo harmônico. E o que vocês têm que fazer é apenas olhar o que eu mostrei aqui e depois tentar decorar isso daqui, tentar entender certinho. Então, olhando aqui o campo harmônico maior, nós temos aqui em Dó, que seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. Lembrando que o segundo, terceiro e o sexto grau são menores. Primeiro, quarto, quinto são maiores. E o sétimo grau seria diminuto. Então, esse sétimo grau sendo diminuto, ele é o único diferente aqui de todos os graus. Então, o campo harmônico de Dó maior seria Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto. O campo harmônico de Dó sustenido seria Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido menor, Fá, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor e Si sustenido diminuto. O campo harmônico de Ré bemol, Ré bemol, Mi bemol menor, Fá menor, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol menor e Dó diminuto. O campo harmônico de Ré, Ré, Mi menor, Fá sustenido menor, Sol, Lá, Si menor e Dó sustenido diminuto. O campo harmônico de Fá, Fá, Sol menor, Lá menor, Si bemol, Dó, Ré menor e Mi diminuto. O campo harmônico de Fá sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido menor, Lá sustenido menor, Si, Dó sustenido, Ré sustenido menor e Mi sustenido diminuto. O campo harmônico de Sol bemol, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol menor e Fá diminuto. O campo harmônico de Sol, Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá sustenido. O campo harmônico de Si bemol, Si bemol, Dó menor, Ré menor, Mi bemol, Fá, Sol menor e Lá diminuto. E o último campo harmônico de Si, Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido menor e Lá sustenido diminuto. Bom, depois que você entendeu aqui, você vai pegar esses campos harmônicos, você vai praticar um de cada vez, tá? Tentando decorar eles, que é importante, porque depois se você precisar, você tem que saber esse campo harmônico. E aqui no canal tem um vídeo explicando como é que você decora o campo harmônico mais fácil. Clica aí, eu vou deixar no card aqui também, mas você procura que você vai conseguir achar. Tá escrito lá como decorar o campo harmônico. Uma coisa que talvez você vai ficar com dúvida, por que Mi sustenido, por que Si sustenido e etc. Olhando aqui, eu vou colocar na tela o campo harmônico de Dó maior e o campo harmônico de Dó sustenido maior. Você pode perceber que a primeira nota de Dó é Dó e a terceira nota de Dó é Mi. Então, quando ele tem essa alteração de Dó sustenido e ele vai para o terceiro grau, Mi sustenido, é porque quando temos alguma alteração sendo aquela nota, ela tem que continuar sendo a mesma. Por exemplo, se a terceira nota é Mi, a terceira nota menor teria que ser Mi bemol. Se a quinta nota é Sol, a quinta nota bemol seria Sol bemol. E se tivesse uma quinta nota aumentada, ela teria que ser Sol sustenido. Isso está relacionado diretamente aos intervalos. Talvez você não está entendendo, porque você não entende intervalos ainda, não estudou isso daí. Mas eu vou fazer um vídeo aqui depois falando sobre os intervalos, que é importante se aprender. Que os intervalos têm relação direta com escalas, com acordes, e vai te ajudar a entender tudo isso de uma maneira mais fácil. Então, é isso daí. Eu sou Jace Rock. Qualquer dúvida, você escreve aqui para mim nos comentários, eu vou te responder depois. E lembre-se aí de deixar aquele like, compartilhar, comentar, tá? E eu te vejo no próximo vídeo.